Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje iremos falar aí da respiração do vento utilizada por Sanemi Shinazugawa, o pilar do vento. É isso mesmo, o vídeo de hoje é totalmente voltado aí ao Hashira do vento, Sanemi Shinazugawa e sua respiração aí do vento. Todas as formas da respiração do vento aí de Sanemi Shinazugawa de Kimetsu no Yaiba. Beleza? Então galera eu peço desde já pra vocês de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal do Bucky você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd e a meta de likes pra esse vídeo galera é de 300 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Tendo como seu principal representante aí a respiração do vento, o Sanemi. A respiração do vento é composta por nove formas diferentes que aproveitam o ar ao seu redor para gerar poderosas rajadas de vento, com seus golpes quase sempre sendo realizados no formato de um ciclone. Além disso, a respiração do vento possui outros dois estilos derivados, que são aí a respiração da névoa, utilizado por Tokito, e a respiração da fera, que foi desenvolvida de forma autoditada por Inosuke. Então vamos lá galera, eu vou começar aí obviamente pela primeira forma. E lembrando aí galera, que Sanemi, aí a primeira luta dele é contra a lua superior de número 1. Então da primeira forma até a oitava ele usou contra a lua superior número 1. E a nona forma ele lutou aí contra Muzan, ele utilizou aí a nona forma só contra o Muzan aí na luta final. E galera, eu não vou estar postando aí as nove formas, eu só vou estar aí no caso falando sobre elas, pelo fato de só ter o mangá para não levar strike. Beleza? Então vamos lá. Primeira forma, Redemoinho de Poeira Cortante. É um rápido movimento, o espadachim avança contra o seu alvo, deferindo um golpe que forma um cicone cortante e destrói tudo no seu caminho. Segunda forma, Garras de Vento Purificante. Aí, levantando a espada para a direita, acima da sua cabeça, Sanemi desfere quatro golpes verticais de cima para baixo, que atinge o alvo como se fossem garras. Terceira forma, Árvore do Vento Limpo. Definindo golpes ao redor do seu corpo, o espadachim cria um ciclone em torno de si, o defendendo e cortando qualquer um que estiver ao seu redor. Quarta forma, Tempestade de Poeira Crescente. O espadachim realiza uma rápida sequência de vários golpes em todas as direções, geralmente utilizado para defender outros ataques. Quinta forma, Vento da Montanha Fria. Com golpes circulares, o espadachim cria vários arcos que vão ficando cada vez maiores e circulam o seu alvo. Sexta forma, Névoa da Montanha do Vento Negro. O espadachim gira o seu corpo rapidamente, deferindo o poderoso golpe de baixo para cima. Sétima forma, Rajadas Repentina. Saltando no ar enquanto golpeia com a sua espada, o espadachim gera uma série de ciclones cortantes que além de atingirem o alvo, ainda potencializam outros ataques. Oitava forma, Corte de Vendaval Primário. Em mais um ataque aéreo, o espadachim salta na direção do seu alvo, definindo golpes ainda mais fortes, que formam ventos circulares. Nona forma, Aí e Última. Tufão e Dante. Saltando de cabeça para baixo, o espadachim libera uma rajada de golpes circulares contra o seu alvo. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Na descrição eu vou deixar aí o meu WhatsApp, o grupo do WhatsApp do Canal do Bucky. O meu Instagram pessoal, que é o underline Gleison Rodrigues. E também o meu Instagram do canal, que é arroba Canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Galera, vai deixando aí o seu comentário com a hashtag Canal do Bucky, tudo junto. Para eu deixar aí galera, e no próximo vídeo estarei mandando salve. Então é isso galera, espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.